Tinha esquecido de ligar a câmera? 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 Estou estranhando ou não? Amigo do freque morreu aqui, ó Uma Z800 Perigoso Ô, toarão dos meus sonhos Você tá doido Você tá doido Tá curta Tá curta Você coloca o peãozão 17 Aí o trem É Coloca o peão 17 Aqui desse jeito aqui é bom pra cidade E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.